Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que sejam muito bem. Eu também tô muito bem. Segunda-feira, Fred, sem edição, aquela conversinha gostosa pra você deixar ligado e a gente conversar, falar um pouquinho sobre o mundo, sobre algumas coisas. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero uma ajuda de vocês também. Deixem temas que vocês gostariam que eu falasse nos comentários, que daí eu tô afim de fazer uns vídeos diferentes. Então já vai pensando durante o vídeo, tá bom? E aí quando você tiver alguma ideazinha, deixa no comentário. Se não tiver nenhuma, curte as que você leu e gostou, que já ajuda, tá bom? Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é importante. E hoje o tema vai ser uma coisa um pouco diferente que eu ouvi esse final de semana. Uma menina chegou pra mim e falou assim, Fred, eu tô fazendo mestrado e eu queria muito desistir. Eu não sei se eu quero, não sei se eu aguento mais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou assim, desistir no meio do caminho é um fracasso meu? Eu fiquei pensando sobre essa situação. Eu sempre digo pra vocês que a vida é meio termo, né? Cara, eu digo não, né? Um monte, Aristóteles já dizia isso. A vida é meio termo e eu acho que essa é a coisa mais legal que dá pra gente falar. Como saber o meio termo? É difícil, mas a gente não pode testar a profundidade do rio sempre com os dois pés. É tipo, o que seria o meio termo? Só pra ficar bem claro. Fred, eu devo arriscar na vida ou não? Alguém chega pra mim e fala, deve, mas com um pouco de precaução. Não é se arriscar, se jogar de cabeça da montanha e, meu Deus, tô me arriscando. É ver a altura da montanha. Não deixar de se jogar. Essa metáfora não tá muito boa, né? Eu não quis jogar nesse sentido. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos mudar a metáfora. Eu sempre tenho umas boas, mas quando tem edição é mais fácil. Quando não tem, aí saem umas meio ruim. Quando, vamos dizer, pular do avião. Fred, eu pulo do avião, eu tenho que arriscar e tal. Cara, eu acho que você tem que pular. Mas não é pular sem paraquedas e dane-se, vocês vão ver o que acontece. É, pô, ver a altura, ver o paraquedas, ver se vai ser alguém junto ou não. É analisar um pouco os riscos. Não deixar de arriscar, mas também analisa. Então é um meio termo, não é nem arriscar tudo, nem não arriscar nada. É sempre um joguinho. Então, eu falo que eu gosto, Fred? Claro que falo. Não precisa chegar, te amo, casa comigo, você é minha vida. Mas também não precisa não falar nada. É um meio termo. Fala um pouquinho, sente a pessoa. E esse meio termo serve para várias coisas da vida. Sei lá, para tudo que a gente puder usar como exemplo, serve. E eu fiquei calculando esse meio termo. E fiquei pensando o que ela estava querendo dizer. O que ela queria como resposta, na verdade. E aí eu, conversando com ela, perguntei. Mas você gosta do que você faz? Porque qual que era a grande questão? Se você não gosta e você está fazendo por pressão social, porque você já começou, por quem te obriga, eu acho que não vale a pena continuar. Mas se você gosta, mas só está um pouco cansado, está no estresse, tal, aí eu acho que vale a pena continuar. Entende? Assim, meu, aguenta, vai até o final, já está acabando, falta um ano. Você quer, mas você está cansado, está no estresse, está na fase ruim da vida, você não aguenta mais. Eu sei, mas vai, aperta um pouquinho, tenta aí. Tenta ver o teu limite também. Se você chegar no teu limite, você não aguentar, tudo bem. Mas se você faz só pela pressão, ou porque alguém te obrigou, porque você já começou, ou porque não, vale a pena. Entende? A questão é assim, se questionar, pô, vale a pena? Vale. Por que vale? Por que não vale? Ah não, vale a pena, porque eu sei que eu vou trabalhar nessa área, eu adoro, e vai ser bom para o meu currículo, eu só não estou aguentando agora, está um pouco ruim, tal, 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 tal. Não, não vale, porque eu nem quero trabalhar nessa área só para dizer que eu tenho um mestrado, tal, tal. Vai ser importante? Não vai. Então, tem que quase fazer uma listinha do que é legal e do que não é. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas têm medo, às vezes, de desistir das coisas. Então, não tenha medo de desistir. Entende? Mas também não tenha medo de continuar, se tiver que continuar. Então, ou numa relação, às vezes, a gente fica, pô, será que eu termino ou será que eu não termino? Ou sair de casa, às vezes, será que eu saio de casa ou não saio de casa? Ou morar fora, será que eu faço ou não? Será que eu desisto? Ou no meio de uma viagem, estou no intercâmbio, mas eu estou morrendo de saudade. Não tenha vergonha de desistir e falar assim, meu, eu quero voltar, não consegui, não gostei, sabe? Esteja seguro, mas também não desista de primeira. Ah, estou com medo, vou voltar. Calma, sente a dor. Também assim, sente as coisas acontecerem. Relacionamento é a mesma coisa, quer terminar? É isso que você quer mesmo? Pensa, entende? Vai com calma. Não tenha medo de dizer adeus. Ah, eu tenho medo de perder a pessoa. Tá, mas você tem medo de perder porque você gosta muito ou você tem medo de perder e se sentir carente? Ah, não, é carente. Tá, então não é a pessoa em si, a carência é você com você. Então, você vai descobrindo, se questione sobre as coisas. Eu acho muito que as pessoas têm que aprender a dizer adeus para as coisas. Eu sou muito a favor disso e isso inclui tudo que eu já falei para vocês. Eu não acho que desistir no meio seja um fracasso. Longe disso, acho que a gente não tem que aguentar coisas que a gente não está afim porque a vida é muito curta e a gente não tem tempo para perder com coisas que não são legais. Pessoas, trabalhos, o que você... A gente não acredita, entendeu? E aí, uma outra menina, um outro evento, uma mulher já, falou para mim assim, Ah, Fred, eu estou fazendo minha faculdade de não sei o quê, mas eu não quero fazer porque minha família me obriga, não sei o quê. Aí você fica, tá, até quando vai isso? Então, você vai ter que esperar eles partirem para outra dimensão para você poder mudar o teu curso? Você vai ter que mudar de cidade para mudar seu curso? Até onde vai isso aí, sabe? Ou gente que às vezes quer mudar de curso e fica com medo, Ah, agora que eu estou terminando, entende? Cara, se você não quer trabalhar com isso, por que vale a pena terminar? Entendeu? Claro, aí você calcula, cara, falta três meses, estou quatro anos e meio. Ah, já termina e já tenho esse diploma, ok. Não, estou no primeiro ano. Cara, não ache que você está perdendo tempo na vida. Quer dizer, ache, meio termo, de novo. Ache que você está perdendo tempo porque a vida é curta, mas também não se cobre tanto assim. Quantas pessoas, às vezes, não ficavam, eu já fiquei também, ainda mais quando você está no começo da vida ali, que você fala assim, meu, ou você está com 30 anos e quer mudar de área, você fala, ah, mas agora eu já estou 10 anos, meu, você tem muito tempo pela frente ainda, calma, entende? Você não tem tempo para perder o que você não gosta, mas você tem tempo para recomeçar alguma coisa nova, sacou? Essa é a visão do negócio. Então, ou às vezes a pessoa, assim, está no vestibular, né? Cara, eu lembro muito da época do vestibular, que as pessoas ficavam, sei lá, hoje ainda tem, claro, mas meu contato com pessoas de vestibular é menor, mas na minha época do colégio as pessoas, meu Deus, eu quero fazer medicina, e a pessoa não passou de primeiro e fez o segundo ano, falam, cara, as pessoas acham que estão perdendo tempo, não estão, se você gosta, fica 5 anos para fazer isso, esse tempo se dilui depois, entendeu? A pessoa fica, ai, com 18 eu não passei, ai, eu passei com 21 em medicina. Meu Deus, mas você tem 21 ainda, você vai acabar a faculdade com 28, 29. Esses anos que você, na sua cabeça, perdeu, vai se diluir durante a vida e você nem vai perceber isso, entende? Então, não se cobre demais, mas também não ature coisas que você não quer. Então, esse é o grande meio termo, entende? Essa é a grande questão. Então, não acho que desistir no meio seja fracasso, mas não acho também que a gente tem que desistir de tudo em qualquer primeiro obstáculo. Então, esse é o grande ponto. Pô, tô viajando, morrendo sozinho, morrendo de medo, porra, não tô me sentindo bem. Cara, aguenta um pouco, sente a dor, aprende a sentir a dor. Não vai de primeira, já vou embora. Mas também não fique suportando uma coisa que você não tá só pra suprir a expectativa de outras pessoas ou até a cobrança que você criou de si mesmo. Sacou? Então, é complicado mesmo. Não é fácil. As pessoas se cobram demais, entende? E não vale a pena. Não vale a pena. Se a gente for fazer sempre tentando suprir a expectativa dos outros, a gente vai passar anos e anos fazendo uma coisa que a gente não gosta e tentando se enganar que a gente gosta de alguma coisa. Então, se você faz algo que você não tá afim, não sinta mal existir. Tá tudo bem. A gente pode... Quantas vezes eu já cheguei num livro... Isso foi uma coisa que eu aprendi pra caramba. Essa é uma dica importante. Não em livros. Levem como uma metáfora. Comigo é real, mas leve como uma metáfora. Quantas vezes eu não cheguei num texto e eu deletei tudo porque eu não tava gostando? Aprender a desistir de um texto que não tá legal é muito maduro. Não é entrar numa coisa de perfeição, de, ai, não gosto de nada, mas falar assim, cara, tá na metade, mas, cara, eu tô com outra ideia. Dane-se. Sem se culpar de, ai, agora eu já perdi metade do texto. O tempo que você perde culpando é maior do que o tempo de fazer outra coisa. Entende? Essa é a diferença. Então, assim, aprender a desapegar... Pô, cara, deixa esse texto tudo bem. Desapegar da parada é importante, assim, sabe? Com o texto é muito... Ah, eu amo esse texto, eu não queria... Essa crônica ou esse livro. Desapega. Beleza. Tudo bem se não der pra usar. Vamos pro próximo. Eu faço o melhor. Vamos lá. Vamos lá. Gira. Gira. Entende? Aprender a desapegar e dizer adeus e fazer um novo, mas, ao mesmo tempo, também não desistir na primeira linha que eu não gostei. Fala, meu, dá pra fazer mais alguma coisa. Vou pesquisar um pouco mais. Então, só você vai saber esse meio termo. Mas entenda que ele é necessário. Ele é importante. Então, não tenha medo de desistir. Nunca. Se você sentir no fundo do seu coração que é a melhor opção. Mas, também, não seja tão cagão a ponto de desistir de primeira de qualquer obstáculo. Sacou? Então, eu acho que esse é o chacoalhão do dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse Fred sem edição, dessa conversa tranquila. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Meus livros são todos na descrição. E é isso aí. Ou siga o Instagram, que também está na descrição. Espero que vocês tenham gostado do tema. E, tendo temas, ideias, deixem nos comentários. Eu leio, vou anotando. Me ajuda tanto. Porque é tanto vídeo, né? É tanto tema. Pra gente não ficar repetitivo com algumas coisas. Então, eu confio em vocês. Se você tiver um tema, deixem nos comentários. Se não tiver, só curta o que você mais gostou. Pra ficar lá em cima. Tá bom? Um grande beijo. Se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom. E até. Beijo.